Oi turminha, olha só o que eu tenho aqui. É o quadro A Família da Tarsila do Amaral. A Tarsila é uma pintora e nesse quadro ela representou toda uma família. Papai, mamãe, tios, avós. Agora é sua vez. Faça um quadro bem bonito, tira a foto e pede para a mamãe mandar aqui para o Educar com a tia Ana Cláudia ou a tia Fê. Tá bom? Tem até o dia 19 para a nossa galeria virtual. Tchau, tchau.